Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora, em nova leva de vazamentos de mensagens atribuídas a membros da Lava Jato, o Jornal Folha de São Paulo diz que eles não davam valor à denação do ex-ministro Antônio Palocci. Para os procuradores, ela tinha pouco valor porque não haveria como comprovar o conteúdo. Apesar disso, ela foi tornada pública há seis dias do segundo turno da eleição presidencial pelo agora ministro Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro diz em coletiva de imprensa que pode revelar como o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil desapareceu. Ele consta como desaparecido em 1974 no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O Ministério Público investiga a morte de liderança indígena em confronto com garimpeiros no Amapá. No estúdio, dicas importantes para a volta às aulas, como garantir um lanche saudável e atraente para as crianças. E nas notícias internacionais, hacker que revelou detalhes do governo chinês é condenado a 12 anos de prisão. E hoje é o dia da sobrecarga, quando o planeta já gastou todos os recursos que poderiam ser recuperados. No atual ritmo de consumo, a data chega cada ano mais cedo. E a emoção do encerramento do Festival de Inverno de Campos do Jordão. JC1 Cultura de Informação começa agora. Após o impasse, uma das embarcações iranianas, se lembra disso, né? Dois navios presos lá no porto de Paranaguá. Eles estavam no Brasil há dois meses. Foi abastecida, ela volta para o país do Oriente Médio. E a polícia prendeu o terceiro suspeito de participar do roubo de mais de 100 milhões de reais em ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele foi preso em flagrante durante a madrugada e não teve o nome revelado. Com o suspeito, a polícia prendeu munição de armas de uso restrito que teriam sido usadas no crime. Outros dois suspeitos foram presos no fim de semana. Um deles é Peterson Patricio, funcionário do aeroporto que aparece nas câmeras de segurança no dia do assalto. No primeiro momento, ele disse que foi feito refém, mas de acordo com a polícia, ele voltou atrás e afirmou que foi cotado pela quadrilha. O outro preso é Peterson Brasil, que, segundo a investigação, convidou o suposto refém para participar do assalto. Um dos navios de bandeira iraniana, que ficaram quase dois meses parados no porto de Paranaguá, no Paraná, por falta de combustível, teve que atrasar a volta ao país do Oriente Médio. Segundo a empresa que administra o porto, ele apresentou problemas mecânicos. A outra embarcação zarpou no sábado para Santa Catarina, onde foi carregada com milho antes de voltar para o Irã. Após um impasse, uma decisão do STF obrigou a Petrobras a abastecer os navios que ficaram no porto, já que a estatal não queria fornecer combustível com medo de violar sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Operários que trabalhavam nas obras de revitalização do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, acharam trilhos de bondes que circulavam pela cidade há mais de 30 anos. A descoberta foi feita enquanto funcionários retiravam pedras que compunham a pavimentação do local na esquina do Vale com a Avenida São João. A Prefeitura de São Paulo acionou o Instituto Histórico e Artístico Nacional para que os trilhos virem peças de exposição. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. na volta você vai ver mais informações sobre um novo lote de mensagens da Vaza Jato e também uma declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro e o resto de todas as notícias do Brasil e do mundo. Já, já. Com a volta às aulas, chega a hora de pensar no cardápio das crianças. Dar prioridade a alimentos naturais e variados garante uma boa saúde para enfrentar mais um semestre de aprendizado. Letícia adora comer e isso facilita muito a vida da Priscila. A mãe também ensinou a menina de três anos a gostar da comida que vem de casa. Suco de manga ou de maçã? Nas lancheiras para a escola, Priscila busca o equilíbrio e a variedade. Já pensando no futuro. Ela entrou na escola com dois anos de idade, então eu sempre procurei colocar, mesclar uma fruta, suco e algo salgado. Então assim, um pãozinho, um pão de queijo. Eu gosto muito de fazer as coisas em casa também, então por exemplo eu faço uma receita de pão de queijo, congelo, depois eu só aqueço para que ela leve. Você construindo hábitos saudáveis desde criança, você vai construir um adulto que vai comer de forma saudável. Nutrir as crianças com sabedoria é mesmo um aprendizado para toda a vida. Por isso, alimentação saudável devia ser matéria de escola, de todas. Nessa aqui já é. E é um aprendizado para crianças e para os pais. O Centro de Educação Infantil Aurindo Freire é da Prefeitura e atende mais de 100 crianças que moram na Zona Sul de São Paulo. Elas ficam aqui até 10 horas por dia e fazem 5 refeições. O cardápio fica na internet, para que os pais acompanhem o que os filhos estão comendo. É importante que o cardápio esteja disponível para que toda a comunidade consiga consultar que as crianças comam na escola e consigam reproduzir em casa dentro das suas possibilidades. O cardápio, ele tende a oferecer comida de verdade, hortifrutis, fruta, verdura e legumes todos os dias, sendo 3 porções de frutas todos os dias. Alunos novos muitas vezes estranham refeições com arroz e feijão. Mas aos poucos, a escola ensina que comida de verdade é sempre a melhor escolha. Nós fomos à feira com eles, com os menininhos, eles amaram ir à feira. A gente teve experiências maravilhosas com crianças que não comiam verdura, punham no prato, não, não querem. E depois da horta, de regar, de colher, aí um que não comia nunca, eu quero alface, eu quero alface, eu quero alface. Foi muito interessante, muito bacana. A Valentina, por exemplo, já sabe essa lição de cor. Eu gosto do arroz, feijão, farofa e carne. Olha, e mesmo com a dificuldade, a correria do dia a dia, né? É possível organizar a rotina, rotina da casa inteira, para melhorar a lancheira das crianças. A Vanessa Abreu é nutricionista e autora do livro Lancheira Gostosa e Nutritiva. É a nossa convidada de hoje e vai nos ajudar nessa missão, né, Vanessa? E primeiro, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Essa missão de preparar uma lancheira melhor para as crianças. Com a falta de tempo, muitas vezes a gente acaba recorrendo àquilo que é mais fácil. Mas dá para se programar, né? Ou fazer uma agenda. Dá e acaba sendo muito mais saudável, porque tudo que é prático é industrializado. E aí tem um excesso de conservante para durar bastante tempo na prateleira do mercado, no transporte, na residência, até ser consumido, né? Então, o excesso de coisas químicas que as crianças consomem desde cedo. Então, tudo que é feito em casa, adorei a reportagem, é isso mesmo. Colocar a criança para fazer feira, para preparar comida, é um momento de convívio familiar e é onde a gente promove a educação nutricional da criança. Então, tentando se reestruturar, dá para fazer um monte de coisa, várias receitas práticas e rápidas para que a criança leve para a escola. E essa lancheira tem uma importância grande na formação do hábito alimentar desse pequeno cidadão, dessa pequena cidadã, né? Como eles começam, depois provavelmente vão produzir isso, vão reproduzir isso. Agora, o exemplo dos pais também é importante, né? O que os pais comem, né? Fundamental. Porque se os pais não comem, a criança não vai querer experimentar. Então, o exemplo em casa. E se todas as crianças falassem a mesma língua ali, seria muito fácil promover a educação de todas. Então, na creche, fantástico, porque um vê o outro comendo. Então, levar alimentos saudáveis realmente promove essa educação para que no futuro a criança se alimente de uma forma mais saudável. E hoje é comum as crianças ficarem muitas horas na escola, né? A gente viu ali na reportagem, as crianças ficam 10 horas na escola e fazem várias refeições. E os pais precisam mandar essa refeição para ficar o dia inteiro dentro da lancheira e dentro da mochila. Então, como organizar isso também? É, a gente tem que se adequar realmente. Eu escrevi o livro Lancheira Gostosa e Nutritiva quando o meu filho entrou na escola. Justamente porque as lancheiras atuais, eu até trouxe uns modeirinhos ali, depois eu mostro. Elas são todas pequenininhas, o que atrapalha a criança que vai ficar no período integral, carregar. E também só cabe coisa industrializada. Uma caixinha de suco, um pacotinho de biscoito pronto, um pacotinho de bolo pronto. Então, todas as lancheiras são reduzidas, né? Eu tive muita dificuldade em achar uma lancheira como antigamente, que eu levava lanche para a escola. Que eram maiores. Eram maiores. Vinha com a garrafinha que a gente levava o suquinho natural, colocava na tampinha e tomava. Não existe mais isso, né? Então, eu fui adaptando desde lancheira térmica, que eu mandei fazer, mas até dá para encontrar agora, né? Para levar lanche, para ficar fresquinho o dia todo. E, inclusive, existe garrafinha térmica, que não é de lancheira, mas eu adaptei garrafinha térmica de café mesmo, pequenininha, para poder mandar suco natural, chazinho quente, chazinho gelado, água de coco, água aromatizada, que as crianças também não têm tanto hábito. Mas é uma bebida gostosa, que você faz na noite anterior, quanto mais ficar na geladeira, mais vai pegar aquele gostinho bom, sem o açúcar, né? Sem aquele excesso de açúcar que o suquinho industrializado tem. Então, garrafinhas, existe garrafinha pronta de água aromatizada, mas também dá para a gente fazer e colocar em uma garrafinha de plástico. Às vezes, eu congelo o suquinho, faço um suco natural, congelo e mando aquele suquinho congelado. Quando a criança vai tomar à tarde, no segundo lanche, aquele suquinho está fresquinho, está geladinho, já descongelou e é natural. Muita gente me pergunta se perde nutriente. Dependendo da fruta, vitamina C, se perde um pouco para o ambiente, mas ainda assim é melhor do que um suquinho cheio de açúcar e cheio de conservante, exatamente. Vanessa, que dica você dá para os pais de resistentes? Eu lá em casa tenho uma que come tudo natural, é aquela do brócolis, sabe? Eu também adoro brócolis. E eu tenho um outro que, nada, brócolis, cada dia ele tira mais uma, ah, não, isso eu não como mais, isso eu não. A gente, claro, vai conversando, vai falando da importância de todos esses alimentos e na medida do possível vai tentando fazer eles participarem da elaboração disso. Que outras dicas você daria? É, eu acho que o que acontece muito hoje em dia também é os pais obrigarem, obrigarem com a criança que não come. E eu acho que a refeição tem que ser um momento bacana para a família toda. Então, quando a gente força uma criança a comer, quando a gente briga, o momento da refeição se torna algo ruim, uma experiência ruim. Então, eu acho que a gente tem que tratar com naturalidade e colocar a criança para participar sempre, seja na compra, seja na feira, seja no plantio, quem tem espaço em casa, seja para preparar a refeição, porque uma hora a criança vai se interessar em provar aquilo que ela está vendo, né? Na cadeia toda, todo processo, uma hora ela se interessa. Mas tratar aquilo com naturalidade, porque brigar e obrigar a experiência é terrível. E esse momento da refeição que você fala é tão importante, né? O Leonardo Boff, ele tem um livro que chama Comensalidade, que fala de o quanto este momento de comer juntos foi importante ao longo da história, desde que a gente começou a se civilizar. E agora, quer dizer, quando a gente está fechado em apartamentos, essa vida fast food, né? Como isso nos separa, também nos desagrega e acho que o resgate disso na família também é importante, né? É, porque as crianças hoje em dia também comem com tablet, com celular, os pais comem horários diferentes, pelo ritmo de vida que a gente tem, a criança janta um horário, o pai chega outro, a mãe chega outro. Não tem mais aquele momento, aquele vínculo familiar que é importantíssimo. E não presta atenção naquilo que está comendo, né? Exatamente. Então, o momento... A alimentação, eu falo que não é só nutrição, a alimentação é muito mais do que isso, envolve o social, envolve aprendizado. Então, a gente tem que tentar resgatar o hábito de preparar e aí a lancheira é mais fácil, porque às vezes a gente não tem tempo de preparar um almoço, um jantar, mas a lancheira tem que colocar a criança para preparar junto e tentar sentar e fazer as refeições com a família. A gente está falando aqui dessa coisa de preparar lancheira, né? Antes de vocês irem lá mostrar na prática isso, vou chamar o Cadu Cortez, porque tem uma figura complementar a isso, como a Joyce já falou aqui, né? Crianças que passam muito tempo na escola, né? A escola tem a figura da merendeira, que é uma figura fundamental. Vamos ouvir o Cadu Cortez, o que ele tem a dizer. Parece que ele achou um personagem importante para a gente hoje. Vamos lá. É isso aí, Aldo. A gente está aqui, eu estou do lado da dona Terezinha, 67 anos de idade. A gente já viu logo na entrada ali do JC1 aquele monte de comida que é feita aqui na obra Juvenil Dom Bosco. Terezinha, obrigado por nos receber. Um grande segredo, é você que é responsável por cozinhar essas maravilhas todas. A gente está do lado aqui do arroz, do feijão, do temporá. Tem aqui, ó, carne de bife a rolê. Que beleza, hein? Nesse horário do almoço é uma maravilha. Mas qual que é o grande segredo? Você chega aqui, escolhe as comidas direitinho, conversa com molecada? Geralmente já é programado de um dia para o outro, né? Já no gatilho para chegar cedo e já começar a fazer tudo. E qual que é o tipo de comida que, assim, o pessoal, as meninas e os meninos, eles pedem mais? Algum tipo de refeição? Você toma algum cuidado para ter uma coisa mais saudável? Sim, eles não são de pedir, assim. De vez em quando eles pedem para fazer lasanha, que eles não adoram a lasanha. Lasanha é bom demais. Eu gosto muito de lasanha. Prato predileto deles. E meu também. O seu também. Lasanha também. Muito bem. E a gente vai conhecer ali, além da molecada aqui que vocês atendem também, essa preocupação toda com a alimentação. A gente vai conhecer a quirela, né? Do que é feita? Vamos ver se o Euclides vai mostrando enquanto a Dona Terezinha mostra. O que é a quirela, Dona Terezinha? É feita do milho. A quirela é feita do milho. É uma comida que, geralmente, eles dão para os passarinhos, para os pintinhos. Mas a gente faz temperada com costelinha de porco, com linguiça, calabresa. E as crianças adoram, os adultos principalmente, adoram mais ainda. Tá certo. Parabéns, Dona Terezinha, o trabalho que você faz aqui com muito amor, com muito carinho. Sabe para quem? Aldo, Joyce, o pessoal que está em casa, a gente vai ver. Olha aí, a gente está bem na hora do almoço. Mais de 500 crianças e jovens são atendidas aqui na obra juvenil Salesiano Dom Bosco, que estão se deliciando com os pratos da nossa merendeira, a nossa cozinheira, a Terezinha, Joyce e Aldo. Ok, obrigada, Cadu. Convido agora a Vanessa para a gente mostrar aqui como fazer, na prática, então, uma lancheira com o que você já preparou para a gente. Por exemplo, a mãe que não tem tempo e precisa de uma coisa mais rápida. De uma coisa mais rápida. Como montar? Eu coloquei o exemplo aqui, por exemplo, do pãozinho francês, que muitas mães têm medo do pãozinho francês e acham que só o integral vai ser saudável. Quando, na verdade, eu acho que o pão francês é uma opção bacana, porque ele não tem conservante. A gente compra o pãozinho, que é baratinho, na padaria, consumiu naquele momento, não vai consumir mais. Então, é uma opção prática, né, que dá para levar. Então, uma torradinha, correta. A torradinha, ai, o pãozinho, né, ficou de um dia para o outro, né. Já aproveita. O que eu posso aproveitar é fazer torradinha com azeite e ervas. Ou pão branco mesmo. É, pode ser. Se tiver pão francês integral, melhor ainda, porque vai ter mais fibras, né. E o ovo? O ovo cozido, gente, é tão prático. As crianças adoram o ovinho de codorna, o próprio ovo cozido, rico em proteína. É uma excelente fonte de nutriente para levar para a mancheira escolar e prática. E rápido de fazer. E o suquinho, não? É, que é um suquinho de fruta. Na térmica pequenininha. Eu gosto de sempre, para não carregar no açúcar da fruta, né, porque a fruta, ela tem frutose, que é um tipo de açúcar. Então, geralmente, eu mando ou o suco ou a fruta. Eu nunca mando os dois, porque eu acho que é um excesso de frutose. Então, aqui, eu optei por levar o suquinho de melancia. Suco de melancia. E agora, quando a gente tem mais tempo, de repente, conseguiu preparar algumas coisas no final de semana para a segunda-feira. Isso, aí dei uma opção de bolo, bolo caseiro, né, que eu fiz com farinha integral, farinha branca, de coco, né, então um cupcake ou um próprio bolo que fez para a família toda levar uma fatia. É mais saudável do que eu sei que eu tenho bolinho prático, industrializado, de saquinho, mas também é carregado em açúcar, gordura e conservante. Então, feito em casa, a gente consegue diminuir a quantidade de açúcar, a gente consegue colocar farinhas integrais, aveias, cereais, então dá para fazer um bolinho, né, e aí eu acabei escolhendo uma fruta e o chazinho aqui, a garrafinha que eu comprei, ó, para o meu filho utilizar. Então, a garrafinha térmica, de café, isso, aí comprei uma lancheirinha maior para caber, a garrafinha, né, para poder levar esse chazinho quente. E essa facilidade, por exemplo, do bolinho pronto, ela pode ser usada. O problema é incorporar isso todo santo dia na lancheira da criança, né? Tem dia que não dá tempo mesmo, então o que a gente faz? Deixa para aquele dia que não deu tempo de preparar nada. Mas tem tanta receitinha na internet de bolinho de caneca que a gente faz, mistura os ingredientes ali individual, então vai ficar uma porçãozinha pequena, então dá para agregar aí no dia a dia. E essa maçãzinha com elástico? Ah, que é uma dica, que tem muita mãe que fala, ah, eu não sei que fruta levar, maçã, meu filho consegue morder? Manda a maçã inteira. Ah, meu filho não consegue e a fruta, quando corta, ela escurece. Então a dica que eu dou é cortar a maçã em tirinhas e aí colocar um elástico, porque ela não escurece, a criança tira o elástico e come só os gominhos, exatamente. Aqui é um pãozinho caseiro, que eu fiz com um patezinho de cenoura, de ricota, né, dá para fazer de várias coisas. Vários sabores. Isso. Então, Vanessa, mais dicas no seu livro, né? Exatamente, lancheira gostosa e nutritiva. Muito obrigada, até a próxima, então. Obrigada, agradeço. Tchau, tchau, tchau. O novo conjunto de conversas recebidas pelo site The Intercept foi publicado na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Os diálogos mostram que os procuradores da Lava Jato não aceitaram a delação de Palocci por considerar fracas as provas que ele se propôs a apresentar. A delação foi fechada com a Polícia Federal e homologada diretamente pelo TRF4, o tribunal de segunda instância da Lava Jato em Porto Alegre. Seis dias antes das eleições de outubro do ano passado, o conteúdo da delação foi divulgado pelo então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nas supostas conversas pelo Telegram, os procuradores ironizam a delação e dizem que até Sérgio Moro a considerava fraca. Um procurador que se refere a Moro pelo apelido de Russo, usado pela força-tarefa, afirma. Russo comentou que, embora seja difícil provar, ele é o único que quebrou a omerta petista, referindo-se ao fato de Palocci ser o único da alta cúpula do PT a quebrar o silêncio. Outro procurador completa. Não só é difícil provar, como é impossível extrair algo da delação dele. Padrão Delcídio, referindo-se ao ex-senador petista Delcídio do Amaral, que fez delação premiada dois anos antes, com informações difíceis de provar. Um terceiro procurador ironiza partes da delação de Palocci. O melhor é que ele fala até daquilo que ele acha que pode ser, que talvez seja. Não, que talvez não fosse. Em outros trechos, os procuradores discutem se devem usar ou não a delação de Palocci, já que o acordo foi feito com a Polícia Federal e eles consideravam os termos frágeis. Em diálogo atribuído a Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, ele afirma feito o acordo, creio que temos que tentar extrair o melhor dele e lutar para ele não receber benefícios diante da improbabilidade de que haja resultados úteis. Contudo, não me parece, em uma primeira reflexão, boa a estratégia de negar valor sem diligências. Diante da divulgação das conversas dos procuradores da Lava Jato e da prisão do grupo de hackers que seriam responsáveis pelas invasões dos celulares, o presidente Jair Bolsonaro tem sugerido a prisão do fundador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. No fim de semana, o presidente disse que ele deve pegar cana no Brasil. E hoje, Bolsonaro voltou a defender a prisão do jornalista norte-americano. O presidente afirmou, no meu entender, ele cometeu um crime. Em qualquer outro país, ele estaria já em uma outra situação. Espere que a Polícia Federal chegue realmente. Ligue os pontos todos. Olha, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, anunciou que vai promover amanhã à tarde um ato em defesa de Glenn Greenwald e da liberdade jornalística. O ato acontecerá na sede da entidade do centro do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, a ABI divulgou uma nota de repúdio ao Ministério da Justiça por causa da portaria sobre deportação de estrangeiros, que, segundo a entidade, poderia ser usada contra o fundador do site jornalístico The Intercept Brasil. Se isso ocorrer, a ABI diz que entrará na justiça em favor de Greenwald. Bom, e o juiz federal, Valisneide Oliveira, responsável pelo caso dos hackers presos em São Paulo, deverá ouvir os quatro em uma audiência amanhã em Brasília. O suspeito de invadir cerca de mil celulares, entre os quais do ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, além das principais autoridades do país, o líder do grupo disse por meio dos advogados que têm cópias das conversas que obteve guardadas dentro e fora do Brasil. Nesta terça-feira, dia da audiência com o juiz Valisneide Oliveira, a prisão do grupo em Araraquara e Ribeirão Preto, no interior paulista, vai completar exatamente uma semana. Os quatro suspeitos permanecem presos na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão, que era inicialmente de cinco dias, foi prorrogada por mais cinco pelo juiz. Os advogados de Walter Delgatti, considerado o líder do grupo, afirmaram no fim de semana que ele deixou cópias das conversas hackeadas guardadas com pessoas dentro e fora do país. Os advogados também afirmaram que Delgatti pretendia, com as invasões, apenas testar a segurança de aplicativos e que ele não tem filiação político-partidária. Mas, na última quinta-feira, Walter Delgatti foi expulso do DEM, o partido ao qual era filiado, até esse dia, de acordo com dados da Justiça Eleitoral. E o Ministério Público do Amapá investiga o assassinato de um líder indígena da etnia Waiyampi na semana passada. Segundo lideranças da tribo, garimpeiros armados invadiram a aldeia e os índios tiveram que sair de suas terras. A terra de Waiyampi fica no município de Pedra Branca, no Amapari, ao oeste do Amapá, a cerca de 300 quilômetros de Macapá. O indígena assassinado Emira Waiyampi, de 67 anos, era o líder de uma das 49 aldeias que formam a terra dos Waiyampi. Ontem, equipes da Polícia Federal, da FUNAI e do BOPE chegaram ao local, que é de difícil acesso, e confirmaram que o corpo dele tinha perfurações de bala. Segundo o Conselho dos Waiyampi, um grupo armado invadiu uma das aldeias na noite de sexta-feira e se instalou numa casa ameaçando os moradores que fugiram. Os primeiros relatos vieram das redes sociais. Nós temos um grande problema de invasão dos garimpeiros armados e eles já mataram uma liderança. Os garimpeiros e invasores estão acampados numa aldeia, então a gente está pedindo socorro. Com a hashtag SOS Waiyampi, artistas pediram ajuda. Eu peço às autoridades brasileiras que, em nome da dignidade do Brasil no mundo, ouçam esse grito. Os líderes dessa comunidade estão entrando em contato com todas as pessoas que eles conhecem para pedir ajuda e que isso vá para o mundo, vá para o Brasil todo, para outros países, porque o genocídio está prestes a acontecer. Olha, o senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, que foi o primeiro a receber essa denúncia, esse pedido de ajuda, ele está nesse momento indo para a aldeia dos Waiyampi para acompanhar de perto a investigação da morte do líder indígena e falou com a nossa produção aqui do JCU, uma mensagem explicando como é que ele recebeu essa informação e o que é que ele está indo fazer lá. Vamos ouvir. As informações que temos mais recentes é que o corpo de Nira já foi levado para a aldeia do Arirã, que é a principal aldeia e a única que tem acesso terrestre, a partir de uma ampla mobilização, porque em um primeiro momento as autoridades federais não socorreram os reclames, o ocorrido dentro da terra indígena Waiyampi. Depois de uma ampla mobilização, a Polícia Federal e a FUNAI se deslocou até o local, com o apoio do BOPE designado pelo governo do estado do Amapá. Nesse momento as forças de segurança estão dentro da aldeia. Eu estou chegando em Macapá e mais tarde nós iremos nos deslocar até a aldeia do Aramirã, a primeira das aldeias da terra indígena Waiyampi, e nela nós vamos buscar acompanhar os acontecimentos mais recentes. Bom, e a FUNAI atualizou agora há pouco uma nota sobre a situação na terra indígena Waiyampi. Segundo a fundação, foi criado um gabinete de crise formado pelo Ministério Público Estadual, pela Polícia Federal, a Secretaria de Justiça e da Segurança Pública do Amapá e o Exército para apurar a morte do líder indígena. A nota da FUNAI também aponta que o relatório, o último relatório da Polícia Federal, feito ontem à noite, afirmou não haver nenhum indício, até o momento, da presença de um grupo armado no local, mas que ainda será feito um relatório detalhado no local. E agora dois registros importantes ainda sobre essa questão. Primeiro, há outra ameaça de conflito em curso, dessa vez no Pará. Índios Mundo Kuru expulsaram madeireiros ilegais da terra indígena Sauré-Muiubu, no sudoeste do estado. Eles caminharam 100 quilômetros para conseguir chegar até aquele ponto e encontrar os madeireiros e os palmiteiros. Essa terra indígena, com mais de 170 mil hectares de floresta, foi delimitada no Diário Oficial em 2016, mas ainda aguarda a homologação. As mensagens oficiais e as decisões de flexibilizar a legislação que protege as áreas indígenas, deu essa largada aí para o aumento das tensões na região norte do país. A gente vai acompanhar. O segundo registro importante é sobre um outro assunto. O presidente Jair Bolsonaro disse em coletiva de imprensa hoje pela manhã que se o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, quiser saber como o pai dele desapareceu no período militar, ele, Bolsonaro, pode contar. Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, o pai do presidente da OAB, era integrante da juventude universitária católica e depois da ação popular, dois movimentos que resistiam à ditadura naquela época. Oficialmente, o relatório da Comissão da Verdade diz que ele permanece desaparecido até hoje. Em livro de 2012, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, diz que ele foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos. A frase de Bolsonaro é uma resposta dele contra o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do sigilo garantido pela Constituição ao advogado de Adélio Bispo dos Santos durante a investigação de supostos mandantes daquela facada. E aí vem o nosso, aqui, detalhe importante. Se o presidente da República tem informações sobre o caso de uma possível prisão e execução sem julgamento cometidos por agentes do Estado, e aqui um detalhe, pouco importa os crimes que tenham sido cometidos, qualquer cidadão precisa ser levado à justiça e ser julgado para condenado. Se ele tiver essas informações, ele precisa dar-las à justiça, se este ainda for um país baseado no Estado democrático de direito. Se não for isso, e é o vale-tudo contra os opositores, aí sim a gente pode deixar por isso mesmo. Vamos para as notícias internacionais agora. O primeiro ciberdissidente chinês é condenado a mais de 10 anos de prisão. Na Califórnia, um atirador abre fogo em meio a um festival gastronômico. E o Paraguai decide sair do acordo de fornecimento de energia para o Brasil. O governo do Paraguai decidiu deixar o acordo com o Brasil de venda de energia hidrelétrica de Itaipu para os próximos três anos. O documento, firmado em 24 de maio entre os dois países, abriu uma crise no governo do Paraguai. E ontem à noite, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Castiglione, anunciou a decisão de anular o documento e já comunicou ao ministro Ernesto Araújo. Os dois devem ter uma reunião ainda esta semana para tratar do acordo que foi criticado pela oposição paraguaia. O chanceler paraguaio declarou que seu país ainda pretende uma convocação das altas partes contratantes para tratar do acordo na esfera técnica e não diplomática. Na Califórnia, quatro pessoas morreram neste domingo num tiroteio durante um festival gastronômico dedicado ao alho que acontecia na cidade de Gilroy. O suspeito de ser o atirador é um homem branco com cerca de 30 anos que disparava em todas as direções. Ele está entre as vítimas depois de ter sido abatido pela polícia e houve ainda 15 feridos à bala. As autoridades apuraram que o atirador cortou uma cerca para entrar no recinto e ainda investigam a hipótese dele ter um cúmplice na ação. E não houve mais informações sobre as motivações do crime. Foi condenado a 12 anos de prisão o primeiro ciberdissidente chinês, Huang Ki-ran, conhecido como 64 Tiang Wang, em referência ao massacre ocorrido na praça de Tiananmen em junho de 1989. Huang foi condenado por divulgar e entregar documentos secretos para entidades estrangeiras, Além da sentença, ele ficará sem poder exercer direitos políticos durante quatro anos. Os advogados do ciberdissidente lembram que ele é um dos maiores ativistas na divulgação de violações de direitos humanos na China. O site de Huang divulgava casos de corrupção, violações dos direitos humanos e outros assuntos, que raramente merecem o espaço da mídia chinesa, e foi bloqueado. Ele recebeu em 2016 um prêmio da organização Repórteres Sem Fronteira e Huang Ki foi detido pouco depois. Importante lembrar dessa história, isso acontece no maior país comunista do mundo. Tomara que a gente fique bem longe dessa realidade. Hoje é dia 29 de julho, esgotam-se os recursos naturais deste ano, que poderiam ser renovados sem prejuízo ao meio ambiente. A partir de agora, estamos oficialmente em débito com o nosso planeta. O déficit de recursos começou em 1970 e o dia da sobrecarga é recalculado todos os anos pela Global Footprint Network, uma organização internacional que atua em defesa do meio ambiente. A estimativa apresentada é com base no consumo de recursos naturais e seu tempo de regeneração no planeta. Há duas décadas, ele tem se antecipado cada vez mais e em 2019, estamos consumindo os recursos quase duas vezes mais rápido que a capacidade de reposição natural. Entre as ações humanas com maiores danos para o meio ambiente está a emissão de carbono, que representa aproximadamente 60% do impacto. Se esse quadro não for revertido, a previsão é que os recursos se esgotem nas próximas décadas e com essa demanda, precisaríamos de dois planetas como o nosso para atender esse consumo até 2050. Pode música agora, porque o maior festival de música clássica da América Latina fecha a edição de número 50 com recordes. O Festival de Inverno de Campos do Jordão apresentou este ano 134 concertos. Pois é, olha, foi belíssimo. Também teve a participação de 201 bolsistas. A premiação e o encerramento foram neste final de semana. O bolsista que mais se destacou na edição deste ano levou o prêmio Eleazar de Carvalho, batizado em homenagem ao maestro criador do festival. Tiago Sandoval de Souza, de 19 anos, foi o contemplado. Ele veio da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, aprendeu a tocar clarinete com a mãe na igreja e em 2017 foi semifinalista do programa Prelúdio da TV Cultura. O auge, para mim, é o prêmio, né? Para mim, é o que todo bolsista sonha, assim. Mas os planos para o futuro? Ir para a Europa, fazer prova, estudar em um conservatório bom. É simples, é só estudar. Estudar, estudar, focar, ter aula, se dedicar. O Tiago participou da orquestra do festival que fez um dos concertos de encerramento neste domingo na Sala São Paulo. Foram quatro semanas de festival. No ritmo que a gente faz, a quantidade de trabalho, eles fazem três programas orquestrais difíceis, todos com maestros internacionais, uma semana de música de câmera, que eles fazem música antiga, enfim, com especialistas em instrumentos de época, faz música contemporânea, faz música de câmera, sobe para Campos do Jordão três vezes para tocar, alguns deles quatro vezes, até mais. A edição de número 50 do Festival de Inverno de Campos do Jordão foi histórica não só pelo número redondo, mas porque atingiu um recorde no número de concertos. Foram mais de 130 desde o último dia, 29 de junho. Mais de 3 mil músicos subiram aos palcos de São Paulo e de Campos do Jordão. Outro trunfo foi democratizar ainda mais o evento com a mistura do clássico com o popular. Recebemos 201 alunos bolsistas, 150 mil pessoas nas plateias, fora as que nos viram pela TV Cultura e ouviram pela Rádio Cultura FM. O festival desse ano marca uma inovação importante que será seguida nos próximos anos, que é trazer a música popular brasileira para o clássico, trazer grandes nomes da MPB, como já fizemos esse ano, e o ano que vemos dobrar. O compromisso é dobrar o número de grandes artistas ao lado das grandes orquestras. Na noite deste domingo, a Jazz Sinfônica Brasil se despediu do festival deste ano com um concerto especial acompanhada de Diogo Nogueira. A batuta do maestro Nelson Aires comandou a festa. O Diogo é um cara muito afetivo, muito carismático e se deu muito bem com a orquestra. Então, eu acho que tem, além da música, tem o afeto pessoal, que às vezes rola, às vezes não rola com alguns artistas. O Diogo rolou 100%. Maravilhoso. Essa fusão do erudito com o popular é maravilhosa, porque nosso país é um país rico, demais, super musical. Quando a gente pode mostrar isso através de uma junção, a riqueza musical e a riqueza cultural fica cada vez maior. Essa edição mal acabou e o público já quer mais. Não chegou ao fim Que venham mais 100, mais mil, mais mil. Cultura é tudo, educação. O país precisa disso. Todos nós ganhamos, né? Muito lindo. Depois do intervalo, o adeus à atriz Ruth de Souza. Uma história de 98 anos com mais de 70 deles dedicados à arte. E as medalhas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima. A gente volta já. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi velado hoje pela manhã ao corpo da atriz Ruth de Souza, a primeira mulher negra a ser indicada a um Prêmio Internacional de Cinema e a se tornar um ícone da teledramaturgia brasileira. Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma desbravadora em tempos de estereótipos raciais e pouca diversidade na teledramaturgia, ela foi a primeira mulher negra a protagonizar uma novela e ter o reconhecimento internacional ao ser indicada ao Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 1954. Ruth nasceu no subúrbio carioca em 12 de maio de 1921. Começou a carreira no Teatro Experimental do Negro. Trabalhou em mais de 20 novelas e recebeu, entre outros, o troféu APCA, o de melhor atriz no Festival de Gramado e o prêmio Dulcina de Moraes. Ela morreu aos 98 anos depois de uma internação por pneumonia. Uma grande referência que merece todas as honras. E agora é a hora de conferirmos o que de melhor aconteceu ontem nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. O Brasil entrou na briga por medalhas na prova de mountain bike cross country com a brasileira Jaqueline Mourão. A mineira foi bem durante boa parte da prova até sentir câimbras. E a prova foi vencida pela mexicana Daniela Campuzando. A prata ficou com a argentina Sofia Villafani e a brasileira de 43 anos completou o pódio em terceiro. No masculino, as chances de ouro eram enormes para o Brasil. Henrique Avancini, terceiro do ranking mundial, vinha nas primeiras colocações até que teve o pneu furado. O ouro acabou ficando nas mãos do mexicano José Arevaldo com Avancini em segundo e o bronze com Martin Kosman. No tiro esportivo, pistola de ar 10 metros, Júlio Almeida conquistou o bronze e chegou à sua sétima medalha em Pan-Americanos. E a grande conquista do dia veio no taekwondo. Edivaldo Marques, o netinho, na categoria até 68 quilos. O paraibano conquistou a medalha de ouro no combate contra o dominicano Bernardo Pi. É a primeira medalha dourada masculina nesta edição do PAN. Já está sem termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.